Aquele que quer procura, aquele que procura não se entrega, não desiste, nem perante a dor, nem perante o desânimo. Assim ensinou nosso Senhor, assim buscamos trazer a todos o bom ânimo, a boa disposição. Queira, acredita, não acredite no fraco, aquele que desistiu, dizendo que é impossível, que não tem como. Nosso Senhor mostrou, é possível, assim se tu acreditar, tu vencerá a dor, vencerá a doença e abandonará a tristeza, a angústia. Nosso Senhor ensina que quando tu desejas, não existe força maior que o detenha. Tu constrói o milagre perante a sua vontade, tem essa vontade e terás tudo o que precisa para edificar a sua obra e alcançar o bem que desejas. Não está só, nosso Senhor afirmou, eu estarei convosco e está. Basta com que tu esteja com ele, liberto dos medos, das angústias, da pressa. Pois a sociedade, ansiosa como vive, afastou-se de Deus perante essa pressa. Volte tu a estar com Deus perante essa paz da qual só tu pode alcançar. Nós ajudaremos passo a passo, tu conquistar novamente esta paz, fazendo com que entendas que este impossível desmaterializa perante o reencontro de ti junto a Deus que está presente querendo te ajudar. E nós também, da mesma forma, iremos ajudar. Cada orientação tem a sua força perante a compreensão e a ação colocada em prática. Assim, cada um de vós que desejais alcançar o bem, pratique-se bem, exercite-se bem e verás que tudo verdadeiramente alcançará. Nós estaremos juntos ajudando aqueles que querem ser ajudados. Só esses, os que querem ser ajudados, serão ajudados. Os que querem receber sem o trabalho, vão continuar querendo. Pois assim ensina Nossa Senhora a cada um, de acordo com suas obras. Queira que ajuda não faltará e tenha certeza que o seu esforço lhe renderá tudo o que tu precisa, tudo o que é de bom, tudo o que é de sagrado. A ajuda está presente para aquele que quer ser ajudado, para aquele que se permite ser ajudado. Que a luz de Nosso Senhor brilhe e oriente os caminhos de todos vós.